Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos lá, tem um relato, um relato e-mail de hoje que diz assim, Olá André, tudo bem? Tudo ótimo? Me chamo tal, tenho tantos anos, sou homossexual, dia... tá, em outubro, não vamos especificar tantos dias assim, né? Conheci um cara pelo aplicativo, enfim, não sei como se pronuncia isso, então nem vou falar. Começamos a nos falar, até que no dia seguinte ele passou o número do celular dele para eu o adicionar no WhatsApp, para a gente poder conversar melhor. A partir do outro dia, né? Se conheceram um dia e a partir do outro dia tudo mudou em minha vida. A gente começou a conversar sobre tudo, trocamos Facebook, começamos a nos apaixonar. Somos do mesmo signo de escorpião. Começou a rolar um super clima, sabe? A gente se falava toda hora, nos íamos pelo Skype, ele mostrou a família dele, eu mostrei a minha. Era tudo super perfeito, pensei em ter encontrado minha alma gêmea, porque a gente combinava em tudo. É, negócio de alma gêmea, hein? Todo dia era uma declaração de amor, até que um dia eu fui até a cidade dele. Nós saímos, fomos para o shopping com um amigo dele, adoramos nos conhecer pessoalmente, foi tudo muito perfeito. Até que mês passado, o amigo dele me contou que ele tinha um ex e que havia terminado em junho e que o relacionamento durou um ano e tinha sido super intenso, que acabou por ciúmes da parte do ex. Quem largou foi o ex. O amigo ainda me disse que eles tinham vários motivos para terem largado e o menino que eu gostava tinha sofrido muito pelo término e que ele tinha ficado muito mal mesmo. E então, os dois não se olhavam na cara, não saiam nos mesmos lugares e ainda por cima os dois estudam na mesma sala. Antes de se conhecerem, eles eram muito amigos, sabe? Super grudados, um não respirava, sem o outro e os dois acabaram se apaixonando. E eu não sabia que tinha sido tão recente, já comecei a ficar com aquela pulga atrás da orelha. O menino que eu gostava me falou que era melhor eu saber do passado dele. Até aí, o admirei por ele confiar em mim e eu também nunca tinha tido nenhum relacionamento tão intenso com alguém. E o amigo dele me disse que ele ficava numa situação meio tensa, porque ele era amigo dos dois e queria sair com os dois nos lugares, mas um não olhava na cara do outro. Então, o amigo deles me disse que eles precisavam conversar para pelo menos serem amigos. Pois, o amigo deles me falava que tinha vezes que... Ei, amiguinho fofoqueiro também, não? É? Eita, nós gosta de, né? Falar... Tinha vezes que ele não saía para não ter que escolher com quem sair. Os amigos insistiam muito para os dois conversarem, para serem amigos e para poderem sair todos juntos. Até que, em uma bela terça-feira, o menino que eu gostava veio me falar que ia conversar com o ex depois da faculdade para resolver alguns assuntos. Bom, eu deixei porque não tinha como impedir essa situação e também pensava que ia resolver logo de uma vez por todas essa história, pois eu queria que ele se libertasse. Olha! Eu sei que eu posso aqui estar, não é lógico, totalmente enganado, mas você já parou para pensar do porquê o amigo do seu namorado ter falado tanto e ter se justificado tanto, ter falado do quanto o seu namorado sofreu com o ex e do tanto de ter falado e justificado o quanto ele fica numa situação constrangedora porque ele tem que optar por um dos dois, porque agora os dois não se falam mais e ele está falando isso para você? Por que ele tem que se justificar tanto? Ah, eu fico numa situação chata porque eu sou amigo dos dois que agora são ex, né? Então eu tenho que sempre escolher com quem eu vou sair porque, na verdade, eles não se olham na cara, eles tinham que resolver essa situação quer dizer, parece que ele foi parece que ele foi ajeitando o terreno com você, falou tudo isso na verdade, será que ele não força a barra para que os dois voltem? Porque é mais cômodo para ele como amigo, não é? se ele se sente tão incomodado porque ele, que é amigo dos dois, agora os dois brigaram os dois são ex aí eles ficam disputando quer dizer, eu tenho que, se eu vou sair com um, o outro acha ruim então quer dizer, agora você, você que me mandou o e-mail você entrou na jogada então, um dos dois agora namora você então, pera lá, agora, mas vixi, é um rolo da nada só estou te dizendo presta mais atenção no que esse amigo do seu namorado eu acredito que talvez, para ele é interessante que você saia da jogada e que os dois voltem só que é lógico quando ele vai conversar com você por que ele tem que justificar tanto? porque ele não pode falar para você que ele quer que os dois voltem porque aí ele fica mal com você e me parece que ele é o tipo de pessoa que não quer ficar mal com ninguém aí, às vezes eu nem saio de casa olha como eu sofro olha como eu sou, não é? olha como eu sou uma pessoa bondosa eu nem saio de casa porque então eu abro mão da minha diversão porque se eu tivesse que optar por um dos dois como eu sou uma pessoa assim, não é? tão desapegado, despojado e eu deixo a minha diversão a possibilidade de eu me divertir porque eu não quero desagradar nenhum nem outro e agora estou aqui falando com você mostrando o quanto eu sou desapegado e até assim nas entrelinhas preparando o terreno para que você não ache ruim quando o seu namorado for conversar com o outro mas a minha intenção é que eles se acertem aí depois você vai ficar mal com aquele que terminou com você e eu fico bem de todo mundo volto a ficar bem com os dois e fico bem com você de novo e fico bem com você porque você não considera que fui eu que fiz com que os dois voltassem ai, 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 ai oh, novela mexicana eita nóis canavial da paixão Maria do bairro ai, como tem gente que às vezes, né simula tanta bondade e preocupação quando na verdade está mais preocupado com o próprio umbigo hum, quero cantar tá aí, então, o seu namorado disse que ele ia conversar com o ex ó lá depois da faculdade para resolver alguns assuntos bom, eu deixei porque não tinha como impedir essa situação e também pensava que ia resolver logo de uma vez por toda essa história pois eu queria que ele se libertasse para a gente começar a viver algo sério junto ai, depois de algum tempo ele me chama no whats e diz pronto, cheguei ai, perguntei como tinha sido a conversa deles ele me falou que tinha sido um fiasco que os dois tinham brigado feio que não ia voltar nem amizade muito menos a ter algo sério então, pera lá como assim? a gente não vai voltar nem amizade quanto mais algo sério mas quando ele disse a você que ele ia conversar com o outro era para resolver essa situação em nível de amizade e não em algo sério as vezes o ato falha, né a pessoa solta algumas coisas que na verdade nos dizem muito mais do que até ai tudo bem estava tranquilo e o amigo dele me disse que não ia tentar mais nada e que ia ter que escolher um dos dois para ser amigo e ele falou que ia escolher o menino que eu gostava ai, depois desse acontecimento eu percebi que ele tinha mudado comigo sabe, não estava a mesma coisa ai já comecei a ficar preocupado com aquela reação dele ai isso se passou se passaram algumas semanas mas a gente continuava conversando se declarando ele falava que não ia voltar mesmo a gente se via pelo Skype até que em um domingo de manhã o menino que eu gosto recebe a notícia que ele, o ex tinha batido o carro com o amigo junto o mesmo que disse que tinha preferido o outro mas eles acabaram se desculpando e o menino que eu gostava estava super preocupado com o ex e com o amigo não tinha machucado ninguém quer dizer aquele amigo ele disse que ele tinha optado então ai eu vou optar ele tinha optado pelo seu namorado mas agora ele estava com o outro na hora que sofrer o acidente né ele estava com o ex do seu namorado então quer dizer olha como ele joga quero estar bem com todos pra você eu falo que eu opto por você mas depois eu saio e pro outro eu falo que eu estou optando por você enfim eles acabaram se machucando mas não tinha sido tão grave né ninguém estava machucado ai eu falei pra ele ficar calmo ai ele me falava que precisava ligar pro ex pra perguntar se estava tudo bem e pro amigo também mesmo ele sabendo que não tinha ocorrido nada ai eu disse liga sim ué ai ele disse se eu tivesse junto isso não ia acontecer ele sempre bebe demais e eu controlava ele pra não beber tanto ele estava desesperado com o ex até que ele vira e me fala ele pediu pra eu ir na casa dele pra vê-lo ai já fiquei morrendo de medo de uma recaída e ele foi e eu deixei ele ir também ai quando ele chegou eu liguei pra ele pra gente conversar e pra perguntar como tinha sido e ele me disse que tinha sido de boa que os dois não tinham brigado me falou como tinha sido o acidente ai o carro dele quebrou e tinha uma festa pra ir no sábado e ele me disse que ia dormir na casa do ex af ele ia dormir na casa do ex porque ele estava sem carro e o amigo ia dormir junto ai que bonitinho o cupido conseguiu o que queria o amigo ia dormir junto e era pra eu ficar calmo que era só amizade não ia rolar nada ai ai clorofilada você é ingênua a peixa não a peixa diante de uma afirmação dessa já tinha mandado pra pra as cucu ah tá achando que eu sou tonta era só amizade não ia rolar nada nossa eu fiquei muito mais preocupado do que antes meu querido né eu disse meu Deus como pode voltar uma super amizade tão rápido assim até algum tempo não olhava um pra cara do outro agora um já vai dormir na casa do outro como se nada tivesse acontecido amizade amizade não foi amizade que eles terminaram meu querido por que que você né tá questionando como pode uma amizade voltar não foi amizade que eles terminaram antes fiquei bravo sabe falei pra ele que estava incomodado com essa história mas no fim das contas nenhum deles foi pra festa todos ficaram nas suas casas no final de semana confesso que fiquei aliviado em saber disso pois eu não moro na mesma cidade que ele até que no dia 28 de novembro perguntei e mandei a real pra ele se ele gostava de mim ainda como antes porque eu tinha percebido que ele estava estranho comigo aí ele me responde sinceramente que sinceramente estou confuso disse que conversar com o ex deixou ele bem mexido fez ressurgir um sentimento que estava adormecido dentro dele e que achava melhor a gente ser amigos porque ele me adorava ria muito comigo e maneirar em relação a ter algo a mais que ele me respeitaria na decisão que eu escolhesse entre ser amigo dele ainda ou não ser nada eu preferi ser amigo dele porque acho que se eu excluísse ele seria pior confesso que adorei a sinceridade dele mas eu fiquei arrasado chorei a tarde noite inteira porque eu não queria que tivesse acabado assim sabe sonhei com ele duas noites seguidas estou ainda muito triste porque eu amo demais aí no dia seguinte eu avisei que ia ligar pra ele pra gente resolver essa história liguei ele me explicou toda a história de novo que eles eram amigos antes de se apaixonar e que ter conversado com ele desde a primeira vez tinha mexido muito com ele eu falei tudo que estava sentindo que tinha medo que ele sofresse pelas mesmas coisas com o ex que eu amava que ia sentir saudades do tempo que a gente ficou junto sei que foi um mês mas foi como se fosse se fossem anos não segurei chorei ao celular e ele me disse que no dia do acidente que ele tinha ido na casa do ex pra ver ele o ex quis ter mais uma chance com ele e que ele tinha recusado porque tinha medo de sofrer de novo e não sabia ao certo se ia voltar só na amizade ou voltar a namorar ele ou voltar a namorar ele está realmente muito confuso e ainda me disse que se eles não namorassem eles não podiam ser amigos não entendi muito bem o que ele quis dizer no celular ele não chorou ele sempre foi muito bem emotivo porque ele falava que sempre foi emotivo tentei contar resumidamente nossa história confesso que estou muito abalado e triste mas a gente continua conversando como amigos e eu ainda tenho esperanças porque se eles voltarem a ter algo vai acabar pelo mesmo motivo da primeira vez porque uma pessoa não muda tão rápido assim no começo vai ser perfeito mas depois ele vai voltar a ter o mesmo ciúmes de antes por isso ainda acho tenho esperanças mas ainda eles não voltaram a ter algo sério de novo estão apenas saindo como amigos não eles não estão saindo como amigos para de se enganar meu querido para ele não falou pra você que não dava pra ele voltar com o outro como amigo agora você vem me dizer que eles estão saindo como amigos para de se enganar meu querido ó realiza realiza pezinho no chão tá pezinho no chão às vezes o coração fica tão inflado que ele nos levanta né os pezinhos saem do chão e deixam de pisar a realidade tal qual ela é o menino que eu gostava fala que ainda ele tem que conversar muito com o ex para resolver essas histórias que o coração dele está mandando ele dar uma nova chance a ele ele não deixou de gostar do outro meu querido quero saber sua opinião se devo seguir em frente ou dar tempo ao tempo para ele pensar em tudo resolver essa história logo e quem me fala que eles estão saindo como amigos e me dá notícias dos dois é um outro amigo deles porque eu não vou ficar perguntando para ele como ele está como o ex mesmo eles terem um final de relacionamento conturbado é saudável eles voltarem a ter amizade eles não estão com amizade entende eles estão saindo juntos não é como amigos eles não estão saindo como amigos eles podem estar dizendo aos outros que tipo não a gente só está saindo tá mas a gente está saindo como amigos mas eles dentro deles eles não estão sentindo isso eles estão saindo para ver como que estão reagindo como que está com não sei o que tanto que eu posso garantir a você que quando ele sai o ex dele lá não vai olhar para outro não vai fazer comentários de outro não vai por exemplo se eles vão para uma balada se eles estão saindo como amigos você concorda? se eles vão para uma balada cada um poderia ficar com um duvido 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 não estão saindo como amigos muito obrigado pela atenção quando for gravar a resposta para a minha história peço que me avise porque eu não tenho tempo de entrar todo dia na net muito obrigado abraço espero sua resposta meu querido você já pensou que coisa assim horrorosa você condicionar a sua vida na esperança de que a relação não dê certo por conta de erros que já aconteceram antes então eu condiciono o meu viver eu condiciono a minha vida todas as minhas expectativas eu coloco numa situação e numa numa esperança de que algo não dê certo por conta de frustrações que já aconteceram antes e tentativas e não sei o que e aí eu projeto isso lá não acredito que isso seja saudável uma coisa é dar tempo ao tempo não é? você não precisa se lançar numa nova relação apenas por se lançar apenas por querer esquecer então eu uso alguém para esquecer uma coisa é dar tempo ao tempo eu entender que é um processo eu decidir pela minha própria vida por seguir a minha vida se lá na frente ou depois ele se frustrou aconteceu alguma coisa lá atrás não sei o que e ele volta a conversar comigo ué aí eu vejo como eu estou processando isso agora eu não posso conduzir a minha vida e vou então me vou recusando viver me abrir a novas possibilidades inclusive de conhecer outras pessoas vou recusando na esperança de que amanhã ele se frustre e venha atrás de mim você concorda que aí a sua vida está sendo conduzida como tendo ele como referência como pode isso como que você então segue a sua vida tendo outra pessoa como referência ele não está tendo você como referência para a vida dele senão ele estaria com você ele está lá com o outro seguindo a vida dele entendeu vivendo vendo se vai dar certo se vai dar certo e você você então não vai seguir a sua vida uma coisa como eu estou dizendo dar tempo ao tempo eu não preciso me entregar e usar outras pessoas me entregar em bebida vícios não sei o que seguir a minha vida dando tempo ao tempo me reestruturando me reerguendo apostando em mim entende e não tendo outra pessoa como referencial como referência e como norte sabe o que vai nortear a minha vida é a outra pessoa não o que vai nortear a minha vida é o que eu quero pra mim sabe meus objetivos minhas metas é isso que vai nortear a minha vida o que eu quero definir pra minha vida daqui pra frente é isso muito obrigado pela sua participação inscrevam-se eu fico aqui aguardando a sua inscrição participe do facebook clique em seguir participe do blog ponto de vista do ponto de vista em 5 minutos muito obrigado forte abraço